Olha só pessoal, moda de Santa Cruz no setor branco, trazendo pra vocês aqui Navi Kits pessoal, contato Vou passar o telefone pra vocês agora, olha aqui 8 e 1 Pernambuco, 9 da frente, 93, 53, 55 e 12 Pessoal, vou passar o Instagram pra vocês, vocês vão entrar em contato com a turma Vou mandar um oi, a turma vai mandar um catálogo, vocês vão adorar A mercadoria diferenciada que vocês encontram aqui Uma mais linda que a outra Olha só esses shortinhos, shortinhos bonitos demais aqui Bonito demais Vocês vão amar, olha só aqui Deixa eu passar logo o cartão pra vocês Nossa marca tá aqui, olha o Instagram aqui É só seguir a turma lá no Instagram, tá bom? E o precinho é camarada demais, lembrando que aqui é fábrica Aqui é só um box representando a fábrica, então chega junto Quem quiser vir aqui no endereço físico é muito simples, olha aí Moda de Santa Cruz, setor branco, uau, box aqui é o 31 E no setor verde pessoal, rua C, o box lá, o 21, tá bom? Então é isso, aproveita a oportunidade e chega junto com a gente aqui Olha só Lembrando pessoal, comprar o produto e estuda através desse contato Pra rendar o cara do oferecedor Leve esse link pra quem tá começando a montar seu blog, ganha seu dinheiro E é claro, ligar pra gente sempre Como eu sempre falo, a gente é o Dubai das confecções, tá bom? Então é isso, olha só que maravilha Muito bonita aqui, eu tenho um ceridão Obrigada Obrigada